59 agora, a falta de medicamento em farmácias privadas e até do sul está preocupando médicos e pacientes. O problema tem afetado diversas cidades do país, inclusive algumas aqui no estado. Gente, está faltando remedinho básico de piruna, não está conseguindo se achar. Vamos ver. Nessa época do ano, a procura por atendimento médico aumenta, mas as farmácias estão com falta de medicamentos básicos. Se der para substituir, a gente faz isso, do contrário, é melhor procurar o médico. No Sistema Único de Saúde, onde os remédios são oferecidos gratuitamente, a dificuldade é a mesma. O seu Lauro tem pressão alta há mais de 10 anos e nem sempre encontra os comprimidos no posto de saúde. Muita gente chega lá e fala que não tem remédio, daí está faltando bastante. Nós recebemos uma parte desses medicamentos através de um consórcio estadual. Este consórcio está com dificuldade de fazer a entrega dos medicamentos nos prazos. Apesar disso, nós temos os nossos próprios processos excitatórios da prefeitura, mas como é uma falta nacional, mesmo com os nossos processos excitatórios e tentando trilhar diversos caminhos dentro do que a lei permite, não estamos conseguindo fazer a aquisição de determinados medicamentos. Nesta farmácia, além dos produtos de grandes laboratórios, também falta matéria-prima para as fórmulas manipuladas. Entre os motivos, de acordo com a Secretaria de Saúde e entidades do setor, está a dificuldade de importação de insumos da China. O país está em lockdown por causa de uma nova onda da Covid-19. E além disso, o setor também é afetado pela guerra. Os laboratórios, as indústrias têm encaminhado para nós respostas como previsão de entrega para 45, 60 dias e de normalização dos estoques para metade do ano. Novo, coronavírus, mais a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que já passou dos três meses, tem afetado a produção de remédios, muita matéria-prima tem faltado. Então, gente, tente falar com o seu médico para substituir o fármaco. É a única solução que se apresenta neste momento. Daqui a pouco...